Oi, queridos e queridas, aqui é a Andrea Werner, deputada estadual por São Paulo. A ideia era gravar um vídeo desse por semana, contando o que a gente tem feito aqui no Gabinete da Inclusão. Só que a gente tá fazendo muita coisa, então a gente vai ter que atualizar as coisas sempre. E hoje o que eu tenho pra contar pra vocês é, foram protocoladas as minhas duas frentes parlamentares. A Frente Parlamentar pela Inclusão Escolar e a Frente Parlamentar da Saúde Mental. São dois assuntos urgentes que a gente precisa discutir e criar políticas públicas aqui no Estado de São Paulo. E tem mais uma coisa, hoje a gente tem mais um projeto de lei protocolado, que é o projeto de lei que institui a obrigatoriedade da aplicação do teste de glicemia em crianças de 0 a 12 anos na rede, tanto pública quanto privada, de hospitais aqui do Estado de São Paulo. A gente não quer mais crianças morrendo, ocorrendo risco de morte, porque o hospital só foi descobrir que a criança tava com pico de glicemia depois de 4 dias de internação, porque os sintomas podem ser confundidos com de outras condições ou até de uma virose. Então, são muitas notícias boas e eu continuo passando pra vocês tudo o que a gente tem feito por aqui. Um beijo!